Fala aí galera, hoje estou aqui para trazer para vocês uma base de dados da temporada 93-94 para o CM0102 Eu vi muita gente comentando sobre ela nos últimos dias, resolvi trazer ela aqui para o canal Ela foi feita pelo pessoal do Champion, então créditos totais a esses caras Trabalho sensacional aqui na criação dessa base de dados Só que eu fiz uma coisinha aqui até para facilitar a vida de vocês Eu peguei essa base de dados e coloquei ela no instalador igual eu faço um gsmod Ou seja, fica uma instalação completamente automática dessa base de dados Da mesma forma que funciona para o gsmod Então está aí na descrição do vídeo, link da página lá no CM0102 Brasil Para o download deste arquivo aqui de instalação da base de dados de 93-94 Então vamos instalar aqui, para quem já é acostumado com gsmod já sabe como funciona Clica aqui com o botão direito no instalador e coloque executar como administrador E prossiga na instalação aqui normalmente, uma instalação completamente comum Como eu sempre dou um toque aqui para vocês na hora de escolher o endereço Escolha o endereço que não fique em arquivos de programas Porque em arquivos de programas, às vezes dá alguns problemas Então evitem instalar o jogo lá O problema é que essa instalação, como eu falei, é igual ao gsmod O jogo já vem todo completo nela também Então é só mesmo instalar e jogar Não precisa fazer nada, não precisa mover arquivo, copiar arquivo, nada Você só vai instalar isso aqui E pronto, eu deixei para no final da instalação ele direcionar para o post do Champion Onde foi divulgada essa base de dados Até para no caso de você quiser fazer algum comentário sobre a base de dados Ou até relatar algum problema Você comenta nesse post aqui, nesse tópico aqui Lá no Foro Champion Agora voltando aqui para a instalação, já finalizou E beleza, criou o atalho aqui Só abri ele E pronto, está aí o CM9394 Como diz aqui o título Mas é na verdade o CM0102 Mas com a base de dados de 9394 Inclusive o ano de início Está todo atualizado, cara Atualizado, claro Para 9394 Não seria bem a palavra certa atualizado Mas vocês entenderam Bom, deixa eu carregar aqui só Algumas ligas para fazer Para dar uma olhadinha, né Pronto, terminou aqui de criar o save Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver Como podem ver aí Elenco estão de 9394 Não sei no Brasil se Seria 93 ou 94 Aparentemente 94, né Lembrando que é no CM normal, né No CM original Essa base de dados Então não tem modificações Do GSMod Até porque Ficaria um pouco descaracterizado, né Por exemplo, se eu colocasse O campeonato em pontos corridos Aqui do Brasileirão Não faria sentido, né Jogar uma base de dados dos anos 90 Com campeonato em pontos corridos Então Tals formatos originais, né Nem Foi mexido nisso Pelo que eu sei Na base de dados Nessa base de dados Só foi mesmo Acho que alterado O ano de início Eu apliquei alguma Uma ou outra coisinha Que tem no GSMod Como por exemplo Tirei aquele errinho Que fica aparecendo Quando clica Em algumas coisas Que tem no jogo original Com base de dados modificada Por exemplo A atualização data Tem esse errinho E outra coisa Que eu coloquei também Que tem no GSMod É a tradução Para o português brasileiro, né Ou seja Para aparecer Centro avante Por exemplo Ao invés De ponta de lança Mas para quem preferir É só mover o arquivo Language Do jogo original Para a pasta data Que fica em português De Portugal Novamente Aí só uma coisa Aqui para finalizar Para vocês Alterarem a velocidade Dos comentários Por exemplo Vocês não vão Usar o semi-patcher Do Tapan Aquele que vocês Estão acostumados A verem Nos meus vídeos Sobre o GSMod Vocês vão usar O semi-patcher Do Nick Que também eu deixei Na pasta da instalação Aqui Na pasta do jogo Para até facilitar Para vocês É só abrir ele aqui Vai dar esse erro Mas ignore Vai aqui em Browse E selecione O executável Do jogo No caso aqui Ele deu erro Porque o jogo está aberto Foi falha minha aqui Fechar o jogo Beleza É aqui que você vai Alterar a velocidade Nessa opção aqui Entendeu Você altera E clica Nessa opção Aqui Não alterem Pelo Aquele semi-patcher Clássico Do Tapan Porque Certamente Vai bugar Seu jogo Porque Essa base de dados Foi feita A partir Do semi-patcher Do Nick Inclusive o Nick Que fez Muita coisa Nessa base de dados Para funcionar No ano certo Por exemplo Ele que fez Essas modificações Então Só funciona Com o semi-patcher Do Nick Não usem O semi-patcher Do Tapan Uma outra coisa Também É que Eu não sei Se essa base de dados Tem a modificação Que tem no semi-patcher Do Tapan Que faz o jogo Parar de dar aquele erro De memória De falta de memória Então Se por acaso Acontecer Esse problema De falta de memória Coloque O executável Com o modo De compatibilidade Do Windows 98 Isso é simples Você clica Com o botão direito No atalho Da base de dados Vai em Propriedades Compatibilidade Marque a sua opção Aqui E selecione Windows 98 Barra Windows ME Coloque em OK E pronto Já está aplicado O modo de compatibilidade Do Windows 98 Lembrando que Isso é se Você tiver problemas De falta de memória O jogo fica parando Por causa de falta de memória Se isso não estiver ocorrendo Não precisa fazer isso Até porque Isso prejudica um pouco A performance do jogo Então só usem mesmo Se for necessário Bom Está aí bem legal A base de dados Tudo certinho Os elencos aqui Não sei Se está mesmo Deixa eu até Assumir um time aqui Para eu dar uma olhada Em outras coisas Ver se os históricos Também estão Estão certos É Também estão Eles apagaram Os históricos Posteriores De 93 Até para Para ficar uma Para poder reescrever A história Bem legal Vai ter a questão Aqui da Copa do Mundo Também Tudo certinho Bom galera Como eu falei Não fui eu Que fiz a base de dados O pessoal do Champion Que fez lá Naquele tópico Então se tiver algum problema Ou qualquer sugestão É naquele tópico Lá do Fórum Champion Que vocês comentem Não mandem mensagem Para mim Sobre essa base de dados Até porque A única coisa Que eu fiz nela Foi instalador Aqui para facilitar Para vocês Eu não sei mais Dados sobre ela Ok Vou ficando por aqui Um abraço E falou galera Galera